Ok, fellows, essa estação de Papa Uniforme 2 Sierra Romeu Zulu, meu nome é Silvio. Eu gostaria de fazer uma pequena demonstração a vocês a respeito do uso desses pequenos dongles de SDR, que são facilmente encontrados no ebay, até no próprio Mercado Livre a gente consegue encontrar. São dongles muito baratinhos, dá para fazer algumas experiências interessantes aqui com o radioamadorismo. Bom, inicialmente o que eu fiz? Eu desmontei esse dongle e acondicionei nessa pequena caixa, dentro dessa pequena caixa. Ele está aqui. Fiz uma pequena solda, um ponto de solda aqui de aterramento no cristal dele, para diminuir um pouco a frequência, a frequência do próprio cristal que acaba interferindo na leitura aqui do HD-SDR. Soldei a carcaça do cristal ao terra, acoplei uma placa de upconverter da Noelec, usando um cristal de 125 MHz, para poder sintonizar as frequências de HF, ok? As frequências mais baixas. Ele está ligado através desse cabo USB na porta USB, tradicional, depois de colocar os drivers funciona tudo direitinho. E a antena dele está ligada nessa loop magnética, ok? De construção... Vou afastar um pouquinho aqui... De construção caseira. Essa loop magnética usa... Eu usei, no caso, quando construí, cabo Cellflex, ok? É um cabo Cellflex, apenas a parte externa do cabo Cellflex. Ela tem 80 cm de diâmetro, funciona bem para as bandas de 10 e 12 metros. Dá para até ouvir e sintonizar até 6 MHz, ali próximo da banda dos 40, mas a melhor performance de transmissão dela é em 10 metros, ok? O loop menor tem 16 cm, o loop maior 80, como eu já falei. O acoplamento é feito através de um pequeno cabo coaxial ligado no vivo e na malha, que vai até o HD-SDR. É apenas... Esse loop de cabo coaxial eu só estou usando a malha, tá? É só a parte externa. Basicamente é isso. É um loop bem simples. Poderia ser um arame, poderia ser um cabo de cobre, alguma coisa nesse sentido. Já funciona e já funciona muito bem. Muito bem, o capacitor que eu usei aqui é um capacitor também de baixa potência. Basicamente a gente pode operar com essa antena apenas QRP. E o interessante dele é que ele tem um pequeno... Um pequeno... Caixa de redução, onde através da movimentação aqui dessa haste de fenolite, que eu coloquei aqui, a gente consegue fazer a sintonia da antena aqui, né? Eu gostaria de demonstrar exatamente isso. O uso do SDR auxiliando e demonstrando a ressonância da antena, né? Obviamente que não dá para ter um dado muito preciso referente a estacionárias, referente a reatância dessa antena, mas é interessante. Ele demonstra bem o uso do SDR nesse sistema de leitura da antena. Ao modificar o capacitor aqui nesse ponto, a gente acaba encontrando aqui, ó, no gráfico, nesse espectro dele aqui embaixo, o ponto de melhor sintonia. Então, no caso, vamos optar aqui em sintonizar a antena em 7030. Vou botar aqui, ó, 7030. Ele está sintonizado em 7030. O cursor está nesse ponto de cá. Agora vamos tentar movimentar o capacitor de forma que esse pico de melhor ressonância chegue até aqui. Olha lá, estou movimentando o capacitor, dá para notar... Aí, ó, estamos com melhor ressonância nesse ponto. Vou dar um pequeno zoom aqui para a gente analisar. O ponto de maior intensidade do gráfico está bem próximo ali, ó, de 7030. Dessa forma, o circuito LC da antena está na melhor sintonia para essa frequência. O ideal seria usar um gerador de ruído, ok? Mas como aqui a estação está em um apartamento cercado de equipamento eletrônico, eu creio que tudo, de certa forma, está gerando um pouquinho de interferência para caracterizar esses pontos aqui no gráfico que eu creio que são harmônicos de algum equipamento que está realmente invadindo aí, gerando uma... uma quantidade muito grande de QRN, ok? QRN, né? QRN, recentemente fui corrigido e corretamente corrigido. Muito bem. Para testar se o sistema está funcionando, eu vou transmitir aqui pela antena usando 2 watts desse pequeno rádio. Desconectar o cabo aqui da antena. Conectar no próprio rádio. Desculpa aqui, mas uma mão só para fazer tudo é um pouco difícil. Se der certo, os próximos vídeos vão ter uma produção um pouco melhor, ok, pessoal? Se vocês gostarem, eu continuo demonstrando aí essas experiências. Muito bem, ó. Dá para notar que o nível de ruído já subiu bastante aqui também, o que caracteriza a sintonia da antena, né? Posso aqui momentaneamente para... o USB, né? E observa. Eu vou apertar momentaneamente aqui o PTT e observa que a estacionária está muito baixa, né? Caracterizando que está bem próximo aí do ponto de sintonia, ok? O interessante é que mesmo sem... óbvio, né? Ou mesmo sem cabo, o próprio SDR já demonstra aqui, ó. a portadora, né? Chegando nessa frequência. Não sei se dá para notar um pontinho ali correndo. Exatamente o momento que eu transmito aqui. A portadora, né? Mesmo sem antena. Bom, é isso. Uma pequena demonstração, então, de um equipamento barato, simples, que pode auxiliar até do ponto de vista didático, aí o conhecimento que a gente pode adquirir, né? Usando esse tipo de equipamento, ok? Eu recomendo vocês adquirirem uma placa Up Converter apesar de ter uma possibilidade de anular esse chip aqui e conectar direto à antena nesse outro chip aqui. Existem tutoriais que você pode procurar na internet para fazer isso. Acho que vale a pena usar um Up Converter aqui para também ter a possibilidade ainda de ao desconectar esse ponto você continuar usando o dongle, né? O dongle de SDR para receber frequências altas de V, UHF de repente se quiser dar uma corujada aí em outras bandas também vale a pena. Obviamente que não com essa antena. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência. Essa estação de Papa Uniforme 2 Serra Romeu Zulu e até o próximo vídeo. Se gostou dá um like aí embaixo, ok? Eu agradeço. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. 73. 73.